Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Check this out Hi, everyone. I'm your best friend back in town again to get you on your dancing feet. Keep this frequency clear. 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 Clear, 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 clear A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.